Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do estado do Tocantins, município de Piraquê. Área total 1.065 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta em pastagens, suportando 600 cabeças de vacas. Área com aproveitamento para agricultura em 50% da área total. Altitude 186 metros. Topografia 80% plana. Teor de argila de 15% a 28%. Tipo de solo, terra vermelha e terra amarela avermelhada. Recursos hídricos nascentes e córrego. Índice pluviométrico de 1.700 milímetros a 1.900 milímetros ano. Benfeitorias, casa-sede, casa de funcionário, energia elétrica e curral com brete e balança. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare R$ 12.394. Preço total R$ 13.200.000. Condições de pagamento, entrada de 50% e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.